24, as lojas do grupo 24 é a distribuidora paranaense de Belo Horizonte, Nova Era Distribuidora de Araxá, Maisana Madeiras de Nova Iguaçu, Cancelinha Madeiras de Macaé e Grapeuna Madeiras de São Paulo. Vamos lá o sorteio? Vou abrir a urna, vou pegar o primeiro cupom. Opa, tem dois aqui. Legal, o primeiro cupom validado e o segundo cupom. O primeiro ganhador é o Rotinil Limitada, da distribuidora paranaense, e o outro ganhador é a Marcenaria Móveis Ribeiro, da distribuidora madeira paranaense. Parabéns!